E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a Gisele, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você quiser comprar, quiser cadastrar, entre em contato no 19 9 6 3 7 8 8 5 4 e nesse número você fala direto comigo. O número fica aqui embaixo sempre, viu galera? Lembrando que nós temos o TikTok, temos o Instagram, temos o Facebook, além do canal do YouTube e tem também o nosso site de vendas, onde nós temos os preços diferenciados de frete. Temos uma parceria bem bacana com o Melhor Envio, o qual aí a gente consegue uma redução muito grande no valor dos fretes para vocês, tá bom? E hoje, olha só esses dois produtos maravilhosos que eu vim trazer aqui para vocês. Eles não são lançamentos, são produtos que já vieram há um tempo e eles voltaram, né? A gente já comprou bastante quantidade em estoque. Quem quiser entrar em contato para estar adquirindo, já berra, já grita, já chama. A gente tem aqui, o aqui tem sopa, tá? E também o aqui tem feijão, gente. Quem aí não faz aquela quantidade a mais, né? Do feijão para congelar e a sopa, mesma coisa. Às vezes a gente faz a sopa, ela rende, né? E aí você já pode deixar guardadinho por porçãozinha. Vai facilitar para você na hora, né? Da utilização, na hora, no seu dia a dia em si. Para abrir essas peças, olha só, os quatro cantinhos ela abre com tranquilidade. Ela é um produto que cabe 800ml, tá? Pode ver que ele é bem maleável. Por que ele é maleável, Gi? Sabe por quê, galera? Porque ele tem que expandir. Quando o alimento congela, ele expande. Por isso que ele tem que ser maleável, para ele não se estragar, né? O produto em si, né? Então, por isso que esse aqui é um produto que já é para o freezer, né? Por isso que tupperware a gente sempre fala. Esse aqui é para freezer. Aquele lá é de congelador. Porque nossos produtos, os produtos tupperware, eles são preparados. Tá bom? Então, oi? Freezer e congelador é a mesma coisa. Falei, freezer e congelador? Oh, meu Deus, vai para o micro-ondas, perdão. Tá a produção ali me auxiliando. Então, nós temos aqui. Aqui tem sopa, aqui tem feijão. Quiserem comprar, entrem em contato. Que se eu tiver, será um maior prazer vender para vocês, combinado? Um beijinho da Gi, até o próximo vídeo. E tchau, tchau, galerinha. Fui! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto